Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A Prefeitura de Itapes terá um horário especial de atendimento nesta quinta-feira, 1º de novembro. Conforme a Prefeitura, o horário de atendimento tanto para as secretarias nesta quinta-feira será das 8 horas da manhã às 11 horas da manhã, sem funcionamento durante a tarde. O horário de funcionamento do Hospital Nossa Senhora do Carmo não sofrerá alterações.